Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, Fishing Tour. Muito bom dia meus amigos, estamos começando mais um Fishing Tour na TV pra vocês. E hoje, com essas duas feras aqui, Felipe Malacu, Daniel Fogado, nossos parceiros aí há sete anos. Sete anos de parceria. Quase oito, né? Esse ano aqui é fechado aí. Peraíba Carretilhas. Eu fiz o convite pra eles, surgiu uma pescaria aqui no Ponte da Pesca. Agradecer aí o Paulo, a Flávia, a Enatieri, todo o pessoal. Jonathan, Diego, todos os meninos aqui do Ponte. Recebi o convite pra vir. Prontamente, o Malacu não pensou três vezes. Foi difícil pra aceitar. Foi complicado. Saíram de São Paulo, 800km de carro. Eu moro aqui em Caldas Novas, 300km. A gente chegou aqui de manhãzinha. Começamos a pescaria por volta de umas 10 horas da manhã, né? Por aí. Tá tempo de chegar e botar as coisas na hora. Primeiro arremesso na boia cevadeira, eu já engatei tamba. Segundo arremesso, tamba. Terceiro arremesso, tamba. Foram sete arremessos, sete tambacus fislados. Vocês vão acompanhar nesse programa. Antes disso, você fisgou um pirarucu, foi você? Eu fisguei lá no beito, lá no cantinho. Briguei com ele um tempo, aí foi e voltou, foi e voltou. Começou batendo demais a nadadeira na linha. Deu uma chicotada na linha e ele escapou. Escapou, né? Fato raro que o pirarucu ia escapar. Normalmente ele corta, ele engole, bate pra na escama. Dele escapou. O Malacu também fisgou. Quantos pirarucu, Malacu? Fisguei dois e tirei um. Dois pirarucu, né? Você pegou dois ou três? Peguei dois, só que um foi aquele que vocês vão ver lá, que eu fiz a emenda na linha. Daqui a pouco vocês vão ver tudo isso aí. Não vamos contar tudo que o pessoal vai perder lá, a graça. Eu peguei mais ou menos uns 750 mil jundiás. Tô conhecido como Marcinho, jundiás. Muito jundiás. Fiz uma pescaria bacana no pão flutuando à noite. Foi uma surpresa pra mim, pão inteiro à noite. Ou metade do pão francês pegou muito o Malacu também. Eu vi a cada estoura do outro lado do palmar, está arrebentando. Muita explosão. Saiu caixapira. Caixapira, conseguiu uma pirarara. Foi uma pescaria excepcional. Eu já conheci o pote há alguns anos, já vim aqui umas quatro vezes. Vocês foram a primeira vez. O que vocês acharam do lugar como estrutura de família, como lazer e como a pesca? Espetacular. Primeira coisa que já te chama atenção é a beleza do lugar, o quanto é bem tratado. O quanto é bem tratado não só os lagos, como o peixe, como a qualidade da água. Isso tudo pra gente que pesca em vários lugares, que pesca em rios, que pesca em vários pesqueiros, chama bastante atenção. Não são lagos de porte enorme para dizer que fica fácil de cuidar. Não, são lagos pequenos. Mas muito bem cuidado com o peixe grande. Então isso é difícil, vai ser muito bem administrado. E vale ressaltar o cuidado dos meninos na beira do lado. Sim, isso que é. Você pega o peixe, eles correm, eles tiram o passaguai. Mas tem um cuidado, tiram o anzol devagarzinho, vê o peixe. Não deixem segurar o peixe em pé para não derrubar, o peixe se bater. Por que tem peixe grande aqui? Por causa desse cuidado dos meninos na beira do lado. É, não é à toa que é um dos poucos lugares que tem pirarucu que não se tem, que é lá que é de peixe morto. E normalmente o pirarucu soltam os pesqueiros, 3, 4, 5 meses, morre tudo. E olha lá, né? Porque deixou na mão do pescador, nem todo mundo tem um cuidado. 90% não está nem aí. Vocês vão ver aí o quanto é difícil manusear esse peixe. E perigoso, né? É bem complicado. Então, geralmente o pessoal vai tentar levantar, vai cair no chão. Não dá para levantar, porque não tem como. Não tem o que fazer. Não tem como. Então, geralmente morrem. Cuidado deles, eles tirando o anzol de dentro do estômago, um segurando na boca, puxando por baixo sem tocar na guelva. Isso aí, eu sou biólogo, né? Ecólogo aqui, é de emocionar mesmo. Eles realmente gostam do peixe aqui. Está certo também tem investimento, tem esse lado também. Mas isso em todos os lugares tem, eu nunca vi ter esse tratamento com peixe. É, segundo eu conversei com a Flávia uma vez, o doutor Paulo, ele tem uma paixão pelas piraradas, pelas costas dele, né? Ele cria de um jeito. Ele tem um técnico de 110 quilos que é paixão dele. Ele tem amor pelos bichinhos. Infelizmente, a gente não pode pescar isso aí para mostrar, né? Não sei, vamos conversar mais tarde. A minha visão sobre o Ponte. Eu conheço mais de 120 pesquinhos pelo Brasil que eu trabalho. O Ponte hoje, para mim, é um pesquinho completo. Tem hospedagem, tem o laser para a família, tem um belo restaurante. A pescaria é completa porque o peixe tem atividade 100% do tempo. Vocês repararam nisso? O dia inteiro, o peixe movimenta comendo o lago inteiro. Você pega o pirarucu, você pega a pirarara, você pega o jundiá, você pega o tambacu, o tambaqui, o pacu. O dia todo. A pescaria de Flávia lá embaixo, lá com as maturichinhas comendo lá. O pesqueiro, o peixe é ativo o tempo inteiro. E são todas as espécies ativas. O peixe é muito bem ativo aqui. Fato raro de acontecer. Então, o pesqueiro que é bom de tambacu, é ruim de pirarara. Um tem pirarara, não tem tambacu aqui, não. Então, todas as espécies pegam bem e todas em ótimo tamanho. Em algum momento, uma das espécies já está comendo. Pode não estar comendo todas ao mesmo tempo. Você não fica parado. Mas alguma opção para você pescar, você tem. Você não fica parado, exatamente. Isso que é importante. Se você especializa muito no peixe, especializa em outro. O peixe parou de comer, o que você faz? Vem tomar só as cervejas na beira do lago e cadê o peixe? Aqui, eu montei quatro, cinco varas. Eu fiquei com uma durante o dia, alternando. Porque não dava para pescar com duas varas. Essa estava do lado. Foi sete arremessos. Sete arremessos, sete na antena. Tudo explodindo. E aqui o peixe não pega na antena. Tipo, em São Paulo, o peixe está tão batido. Você não vê ele pegar. Ele pega devagarzinho, às vezes explode, não. Aqui ele coloca o focinho inteiro fora d'água e vai aspirando tudo. E não é um peixe, é quinze comendo junto. A disputa, né? O peixe é saudável. A disputa. Agua é boa, né? Peixe inteiro. Agua é boa, peixe é bem cuidado. Bom, vamos parar de falar. Acompanha aí. A gente vai começar com... Qual foi o primeiro peixe? Primeira caixapira. Primeira caixapira? Primeira caixapira logo que chegou, é verdade. É isso aí. É antes de armar o que vai ser engraçado? É antes de armar. Fishing Tour Peraíba Carretilhas, aqui no Ponte da Pesca Corumbá. Aproveita aí. Bora lá. O que vai ser engraçado? O que vai ser engraçado? O que vai ser engraçado? Pesca! O que vai ser engraçado? É isso aí. É isso aí. Primeiro peixinho do dia, chegou tarde aqui, são 10h30 da manhã agora, a gente tá acabando de arrumar os equipamentos e aqui ó, a penzinha gritando já, armei umas salsichas inteiras flutuando aqui na margem, voltei pra lá, fiquei arrumando as traias, a vara começou a gritar, eu vim aqui travei, vamos ver que trem que tem aqui na ponta da vinha, ó, salsicha inteira na margem, bem provável ser, bem provável de ser um jungiá, uma caixara ou uma caixapira, que são os peixes que mais atacam a salsichinha flutuando, aí ó, 9,65 gritando, aí, nem conhecimento não, tô com uma linha 0,50 milímetros nela, vou deixar um pouco mais esportiva a brincadeira, uma vara de ação leve também, uma linha de 30 libras, vamos lá, começando o dia, fichintura e peiraíba, carretilha, aqui no point da pesca corumbá, vamos ver o que tá aqui, rapaz, abo vermelho, o que que é? Caixapira, é a senhora caixapira, bonita, hein? Bela de uma caixapira, aí, beleza, bonita, esse parceiro vai dar uma força, Dele, olha aí, Melo. E aí, uh, vale a pena. Uh, vale a pena. Veio aqui ficou bobão, né? É uma caixinha Eu vou pegar ela e tirar ela pra lá e tirar ela Não soltou Nós vamos sem far pra galera, isso aqui, ó Vou passar a guarda, já solto Pegar ela aqui Parado Vai aí, velho Vai parar, não? Tipo o sol Para Dá nele, peixe Olha que peixe bonito Olha o tamanho da caixa vidra Show, show, show Aqui eu vou só um pouquinho pra vocês Olha o colorido dela Vermelhão do rabo A bela dama, hein? Isso aqui é a filhada da pirarara A sobrinha dela, literalmente Olha o bocão dela Show de peixe? Linda, linda Boite da pesca corumbá Carretilhas pain Fishing tour Bora soltar o bicho Vamos lá É isso aí, galera Começando só o dia Muito, mas muito, muito vento Vai atrapalhar bastante a pescaria hoje Mas aos poucos a gente vai driblando isso aí Eu, Felipe Malacu Daniel Folgado No ponte da pesca corumbá Cevadeira Tô cansado, rapaz Esse peixe me deu uma canseira agora Trabalhei a vara atrás aqui Que não queria correr Não tinha como baixar a vara Tinha como trabalhar Ficou anteninha tambarões De cortiça Agora que ele chegou aqui Ele resolveu correr Vamos lá Vamos trabalhar aqui A gente tá insistindo contra o vento Peixe de capô Oh, bicho brabo Galera, tamo aqui no ponte da pesca Lugar novo aqui pro Piraíba É o Pirarucu? Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Eu ia falar que era uma briga diferente Uma briga que eu não tô acostumado Pegou na tralha pesadíssima aqui pra dar uns pirararas Olha que delícia Um conjunto aqui que a gente armou pras grandes pirararas daqui Olha que deu uma cabeçada aqui de duplo Olha que delícia Puxa Pegou no Marcio aqui Ele falou que esses bichos daqui Eles dão muita volta Gira a linha no próprio corpo Eu tava esperando ele aparecer ali com uma baitcache A 965 na internet Enquanto eu vi a vara parada Parou e ficou paradinho assim ó Fui chegando perto até gritei de longe Na hora que eu fisguei Aqui não Eu ia até falar Não dá pra saber que o peixe que é E aqui tem tanta variedade Vai embora Betel 6000 Betel 2 6000 da Pen Extremamente macio Olha isso Não dá uma tranca na ponta da vara Primeiro peixe dele inclusive né Estranhando o boninetão Ele não é muito de tomar muita linha pelo que eu tô vendo aqui É o primeiro pirarucu que eu fiz E é bonito hein Que cor maravilhosa Ele toma a linha e o recorre Estamos aqui com uma vara jaú Espinho Europa pra molinete Ele dá uma trabalhadinha aqui pra poder ele cansar Se não ele vai ficar aqui até amanhã Linha camonline 090 Já estamos aqui uns 10 minutinhos com ele aqui Ele parece que não vai cansar muito cedo não Eu recolho a linha e ele leva Ele até que vem fácil Na hora que ele para de tomar linha Recolhe com uma certa facilidade Tem um volume de lado né Com o Paraná igual ao redondo Na hora que chega aqui ele começa a ficar lucrão Quando ele vira a cabeça até que dá pra Nossa só o tamanho do bicho Olha ele aí Ele dá umas rabadas na linha que dá uma frisão aqui rapaz Que coisa linda Olha O vento não para Não para Tá muito difícil a pescaria de superfície galera Eu isquei um pão agora Metade de um pão francês Aí mecei lá no meio e o pão veio muito rápido pra margem Parou uns 4, 5 metros da margem Coloquei a vara no suporte e deixei Deu uma rebojada, uma paulada, levou, foi tudo Provavelmente é um redondo aqui Não sei o tamanho Deu uma corrida boa Parou, tá jogando só o peso agora Deve ser um redondinho Olha, é um tambaqui É um verdinho Pra começar tá bom nos redondos hein Pãozinho flutuando Show de peixe Deixa ele cansar mais um pouco Já mostro já já pra vocês Vem Vem Pode morrer assim Tenta pisar, não tá preso Tenta pisar, não tá preso Para cima Aí galera Para que eu já vou mostrar já já pra vocês Aí o verdinho aqui ó Tá meio escuro, o tempo fechou Tá bem escuro, não sei se vai chover, se não vai Vamos lá Pão flutuando, primeiro redondo Perdi dois no EVA Bateu Um abriu o anzol do EVA O outro escapou E agora no pão Para O que você acha que é isso? Eu acho que é redondo Não Da margem? Eu acho que é Eu acho que é Da margem Estou aqui com a bolinha ninja Levadeira Um palminho pra baixo Rebojou, rebojou A bolinha afundou Eu vi duas bolinhas ninja no estilo 7 Redondo na ponta da junha Vamos lá Não chegou a colocar anteninha? Não, foi na bolinha ninja Está estourando aquela coisa linda Pegou embaixo Subindo em cima do outro Esse aqui está achando que é um redondo também Desde que ele estava Essa salsicha estava encostada no cabinho Esquisito, né? Pode ser até que achei mais estranho Caramba A sensação dela é baixinha Mas deu para não viver, né? Vou botar a mão aqui na queimada Olha a bolinha ninja com redondo também Olha essa cevadeira Vai embora Vai embora Olha a maninha da Internacional Eita! Falei que é ele É bonzinho? É Esse cara veio comer no capim da calcicha É brabo, hein? Não é grande, não tem tamanho para tudo isso não Vai barrela, hein? O meu passou Você está com isso? Não é não, ó Olha o que que é aqui, ó O que é? Jundiá 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 Vê essa corrida maluca dele Jundiá Tombrei agora os eco-pesca Aê, ele aqui, seu Jundiá Peraí, 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 peraí que eu vou trazer Vai Vai, vai Vai pela cabeça Vai se afogar de uma vez Ei, bicho esperto Tirar o mucu dele Bonito, hein? Eita lasqueira, hein? Belo Jundiá Bicho bonito Belo desse bicho é a coisa mais maravilhosa Pra tentar levantar um pouquinho aqui Ele é meio bravo, não costuma gostar muito não Opa, opa Olha aí que coisa mais linda Dá uma olhada De Xintura e Piraíba aqui no Point da Pesca Primeiro Jundiá aqui Começando os trabalhos Tenzinha 965 mostrando serviço Vamos soltar esse bicho lindo Bonito demais Tomar cuidado que esse tem ferrão feio, viu gente? Esse ferrão dele aqui Dá acidente feio, esse tem que tomar cuidado Vamos pra água lá Aqui já tá chegando o Tambacudo Marcião aqui Olha a cor desse beijo Dourado Geralmente o Tambacudo Dourado Coisa linda Bicho bravo Bora lá Mais um aqui, ó Nossa, bonito mesmo, hein? Esse puxou bem o Tambacudo Já soltou A hora que você quer bater aqui eu sei Ele gosta, né? Aí, cara, solzão Olha o brilho dele Olha a coloração Olha que peixe lindo Nadadeira Rabo inteirinho Não tem um corte Não tem um rasgo no rabo Nadadeira Integridade 100% Por isso que briga tanto É a boca dele Perfeitinha, né? Isso aqui vai pro Renatão Bolinha Ninja Um palminho Chinus 7 Boia Cevadeira gigante Dois, três arremessos O peixe tá explodindo Mas esse pegou embaixo Você vai sair devagar? Eu vou ter que te soltar forte Você vai colaborar? Responde Pelo que eu conheço aqui De outras viagens Você vai querer me dar banho, né? E o medo de se molhar? Meio dia agora Vamos parar pra almoçar? Vamos Pescaria começou tarde Começou a pescar Às 10h30 da manhã Conhecendo o lugar ainda O Felipe e o Daniel Não conheciam ainda Estão pegando a manhã O Daniel já se lascou todo Com o pirado Com o que levou Isca, estourou Escapou Fez o auê danado O Filipão pegou Umas isca viva agora Tilapinha Depois do almoço Vamos ver a parte da tarde Tu vira aí tilápia Na boinha 30, 40 centímetros Atrás dos gigantes Pirarugus Do point da pesca Vamos lá Vamos lá Ah, rapaz E é o primeiro Tirarugus Aqui no point Vamos ver se as ideias Estou uma ferrada Rapaz Tudo que tem de força Nesse braço ali Que não é muita coisa Ele sentiu lá Oh, coisa linda Conjunto pesado Gente Aliás, esse é o único Conjunto pesado Na verdade Que a gente trouxe aqui Vocês podem ver Não é um lago De proporções tão grande Apesar que tem feixe gigante Esse aqui a gente trouxe Só pra fazer um capo de guerra Mesmo com as pirarás Depois a gente vai tentar Fazer uma Ai, ai, ai Que que é isso? Que que é isso? Dentre dois e seis mil aqui Linha noventa Camoline Morinete ganhou AiCast 2014 Primeiro que Palaventa É a água salgada do ano AiCast é a maior Feira de pesca do mundo Então você imagina Que isso aqui Não é pouca coisa não Que delícia Comfortável pra caramba Vem cá bonitão Vem sem pentear aqui E o Marcel E o Marcel Tacou na linha Ainda é Mais um dublê Marcel Mais um tambinha Na anteninha Tambarões Ah, bonitão Olha ele aqui Você cansou? Estou ouvindo Você cansou já Vai dar trabalho aqui fora Se ele sair agora Vai sair muito cansado Vai bater demais Nossa Olha ele não para Sem uma cabeçada A ponta da vara Nem treme Olha a flela o tom eu vou ver se que é aqui oi oi hahaha no estou da cá vire te lápia no estou né Caramba, rapaz. Caramba, rapaz. Aí, ó. Que tamanho? Anteninha tambarões, mescladinho de marrom com branco, hein? Tambarões aqui no Point da Pesca fazendo sucesso com os redondos. Bora soltar. E continuar lá colar no cú. Vai embora. E esse monstro aqui não para não, cara. Ele foi até o meio do lago de novo. Vocês estavam acompanhando nessa altura do... Tambacudo Marcião. E ele me dando suadeira aqui. Ele foi na cabeça e ele tilápia no fundo. A mesma que bateu o primeiro que perdeu. A mesma isca, inclusive, na mesma vara, no mesmo lugar que bateu o primeiro. Aqui, né? É. É uma isca. Tem que falar isso. Quando pega um peixe numa isca, não joga fora. Pode voltar só um pedaço. Não joga fora, né? A gente nunca joga fora esse aqui. Sobrou um restinho. A gente põe lá. Que que é isso? Nossa. Vem, menino. Aí sim, ele briga bastante, senão aqui fora ele se debate demais. Esse é difícil de segurar, né? Esse daí... Além de ser perigoso, né, velho? Dar uma cabeçada desse bicho. Que perigoso. É feio. É, essa altura é uma canivete. Não ficava apanhada. Deixa eu puxar aqui. Mais fácil, galera. Vou tirar primeiro e puxar. Tá bem? Tá bem. Agora ele já cansou. Ele não tá bem cansado. Nossa, agora eles viraram o cume, né? Nossa, agora ela acaba mais. Olha lá outra, olha lá outra. Tá lá, tá lá, tá lá. Corre lá, corre lá. É outra boia. Olha só isso aqui. Olha que coisa mais linda. Engoliu? Melhor cortar, né? Por que que... Tu deixa tão curtão, né? Tão só embaixo. Tira o outro aí. Oh, maravilha! Não consigo esperar ele, né? Obrigado, cara. Vamos lá pra dentro d'água? Tinha de cicatriza, né? Será que eu consigo tomar um banho com você, cara? Vamos lá, vou. Calma, calma. Você tem que entrar primeiro. Espere um pouquinho, sué. Tô parando ele. Coloca o rabo dele também, ele é melhor Tá bom, bora Aí valeu, só tomei o banho sozinho essa vez Próximo vamos passar aqui dentro De chintur, peraíba pra vocês Point da pesca, vamos pegar mais peixe Bora lá Mais um tamba na antena Destruiu a antena, o último tamba Peguei uma anteninha marrom A vissaninha sorocaba Um arremesso foi o suficiente Comeu toda a ceva Deixei lá de ver e cacetou A antena Deu uma corrida bonita, agora travou No fundo, tá vindo bem lento Correu pra margem na lateral Voltou pro meio aqui agora Mas já tá aqui uns 8, 10 metros Aqui, já tá bem pesado A cevadeira começou a aparecer Vamos ver aqui o tranqueira que tem na ponta da linha aqui Anteninha Tambarões O Carlão, o Ricardo lá Jundiaí, São Paulo Uma característica dos tambas aqui no ponte Eles dão o primeiro arranque lá no meio Um arranque curto e forte Depois ele se entrega e vem até a beirada Chega 2, 3 metros Ele fica no vai, no vai aqui um bom bem É um peixe que briga muito mais aqui na margem do que lá no meio Uma característica fatal aqui no ponte Todas as vezes a mesma coisa Você acha que o peixe é pequeno? Ele vem até fácil Chega aqui que ele começa a dar trabalho Será que tem a ver com a proporção do lago, Márcio? Não sei, profundo Qual a profundidade que tem aqui no meio? 2,5 a 3 2,5 a 3 no meio, né? Normalmente o peixe fica brigando lá no meio Ele vem até aqui que é relativamente fácil Aí chega aqui Mas a explosão foi bonita, hein? Nossa senhora A gente se engoliu o enviar inteiro Vou pegar o tapetinho aqui Proteger o peixe, aqui é de cimento, galera Lugar de cimento, não pode colocar peixe Mas a gente tem o nosso tapetinho aqui, tranquilo A gente pode colocar o peixe em cima Não vai sujar o peixe, não vai descamar Não vai dar trabalho É apoxuado Fácil de pesar o peixe também Eu vou mostrar pra vocês o manuseio Fácil de soltar Vamos tirar isso aqui Vai Resolveu dar pra lá, hein? Resolveu, não engana Viu pra ver o tampa 5 minutos Não é o gigante Então esse tampa-focu chega até 36, 38 quilos Tem? Tem Porque a verdade é 35 pesado 35 pesado Pretão, né? E dos verdes? Verdão também Média de 35 32 pesado 32 o verde e 35 o preto Dá pra brincar, hein, galera? Dá pra brincar Pira chega até que tamanho? Aqui a pesada é 40 Nesse lado Mas geralmente sai na média de 35, 28 quilos E colocou umas pequenas recentes também, né? Também tem A média de 6, 8 quilos, né? Agora eu tô na parte de uns 10 10, já? 10 Show E os pirarucu até 70 quilos? 70 Show de bola Olha aí Redondo bonito já, hein? Vira pra cá Nada, rapaz Pode se bater à vontade O tamanho da encrenca Olha aí Tambarões, ó Marronzinha Bolinha Show Vamos lá Olha o tamanho da encrenca O tapetinho Olha que maravilha O peixe pode se bater aqui à vontade É acolchoado Fica úmido Não descama o peixe Rapaz Você cresceu no colo aqui Para Para Parou? Para Olha aí Olha aí o tamanho Tamanho da encrenca Show de peixe, hein? Show, show, show Olha o tamanho disso aqui Galera, vou mostrar agora a importância do tapete Peixe pesado Barranco de cimento Peixe pode se bater Pode Veio Esse peixe está bravo demais Aqui, ó Não exagera Travou aqui, ó E aí, velho? Nossa, cuidado Cabeça dele Aí, ó Acabou Aqui ele não se bate Fica tranquilo Para soltar a margem de cimento Olha o que você faz aqui, ó Coloca o tapete na água Vai embora Esse peixe era muito grande para o tapete Flutua Pode lavar Show de bola Preservar o peixe O peixe desse na grama, no cimento Vai descamar Vai dar fungo Vai prejudicar o peixe A saúde do animal Tapetinho desse Ou Uma placa de EVA Igual tem aqui no pesqueiro já, ó Tem a placa de EVA Tem o tapete Estou cansado Já era grande Vamos preservar o peixe Vamos cuidar Voltar aqui Pegar ele cada vez maior Fishing tour Peraíba Aqui no ponte Da pesca Aí, galera Mais um redondo Na anteninha A mesma anteninha Marrom Caboaninha de futebol Tambaqui Verdinho Aqui no caso Amarelo Como diz o Malacu, né? Aí Para Ó que é bravo esse peixe Não tem tamanho Pra tanta braveza Hã? Pretão embaixo Dourado pra amarelo em cima Ó o queixo dele Famoso queixudo Queixo branco Rosa Tambaqui do Amazonas O legítimo Desse aqui Tem até de 35 quilos aqui, hein? Bora soltar Sai devagar Sai devagar Quase levou meu braço embora Vamos lá Tentar os pirarucus aí Mais tarde tentar a pirarara Eu vou ficar enquanto isso Brincando com os redondos Aqui na anteninha E na bolinha ninja E na bolinha ninja Vamos lá Mais um redondo aqui A mesma anteninha Terceiro peixe Com a mesma anteninha Tambarona Nossa senhora Será que o peixe é bravo? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida Que o peixe aqui é bravo? Uma vara Forte Uma craretilha boa Freio bom Freio do dedão Também funciona Chicote de linha 52 Instrumento 55 Uma linha grossa Para chicote até Anteninha Tambarões Linha da carretilha Dera 37 Super lightblown Equipamento Bem balanceadinho Bem penduradinho Nossa senhora Que briga isso Não é um peixe grande É só encrenqueiro Isso porque eu já estou aqui galera Há um bom tempo com esse peixe E escapou Vamos lá Valeu a brincadeira Valeu a bagunça Aqui é assim Escapou um peixe É só arremessar E pegar outro É simples o negócio Simples e rápido Mais um na mesma anteninha Um quarto peixe na mesma antena Peritinho também Vai bater não né Vai bater Vai bater agora É largo né Aí Aí ó Mais um Anteninha Tambarões A mesma antena Quarto peixe com a mesma antena Redondo Redondo E largo Não é um peixe grande Em tamanho Mas é um peixe pesado Porque é largo Forte Come bem É bem alimentado Bem sadio E muito forte Vamos lá Tomar uma água agora Uma coquinha Daqui a pouco a gente volta De novo a anteninha A mesma ainda A mesma Aí pelo que eu vi aqui galera Não é preto não Acenderam a luz Porque ele é verde É verde É verde Da anteninha Verde da bochecha rosa É esse Eita aí Jogou no osso Deixa eu ter no pano Não joga pra trás não Aqui ó O resto da anteninha Para velho Aqui você pode se bater Pula aí Olha o que sobrou Olha o que sobrou Da anteninha aqui ó Restos mortais Da antena Olha o que sobrou Essa não dá mais pra usar não Porque ó O verde destruiu Olha o detalhe Desse cara aqui Olha a cor Do queixo dele aqui Da lateral Rosa 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 A coisa mais linda Peixe inteiro 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 Coloração Intacto Gordo A largura Olha o que é forte isso Olha a musculatura dele aqui ó Olha o lombo Rapaz Se você dar uma porção Que eu vou te dizer Você na brasa Pena que eu não como peixe Eu vou soltar você Vai lá Vai embora Pra diferenciar um pouco Já que estouraram a minha anteninha Eu peguei outra tambarões Essa com EVA amarelo E a miçanguinha Um tom um pouco mais claro Amarelo, amarelo, amarelo Eu vou mostrar pra vocês Parece um grão de milho Três arremessos O suficiente pra bater Deu uma bela explosão Quase como a vaga E tá aí ó Mais um peixe na anteninha Com vagões Tempo tá fechado hoje Tá bem encoberto Ventando O peixe tá subindo muito Resultado tá sendo bacana Na anteninha hoje Vamos lá Vamos subir Ele é bem clarão esse aqui Não é do que é Olha que peixe bonito A coloração bem diferente De todos que saíam Olha a anteninha amarela Na boca dele Amarela, amarela Olha que peixe bonito Eu acho Essa coloração de tambacu É um dos mais bonitos É bem difícil De encontrar Olha que coisa linda Eu vou mostrar o peixe Depois eu mostro a anteninha Para rapaz E aí Vamos colaborar Aqui você não se machuca Mas vamos colaborar também Ele não brigou lá Vai brigar Vamos trocar o leiro Olha aí Que peixe bonito Olha a cor disso aqui Ele começa no cinza Vai até um tom Bem esverdeado Para o amarelo Lindo, lindo, lindo Peixe Tambacu Lindo mesmo De respeito Olha o tamanho do leque Do rabo desse cara Show hein Bora pra lá Devagar Vai Coisa linda De boa hein Devagar Não existe essa palavra Aqui no point Devagar esquece Vamos lá Vou aproveitar Mostrar a anteninha Que eu falei pra vocês Olha a cor da antena Que eu estou usando Amarela Amarelinho E está pegando Parece um grão de milho Visual Lá no meio Dá pra enxergar E está batendo Peixe barbaridade Vamos lá Depois de muita insistência Saiu o sol Deu uma paradinha no vento Peixe parou De comer na superfície Por uns 15 minutos Você vai Você vai Um ou outro Comir A gente deu um tempo Aí dei mais um arremesso Aqui agora Ficou paradinho Subiu um peixe Ele foi limpando A ceva Afundou E pegou EVA EVA amarelo De novo Da tambalões Amarelinho Ele sugou Todas as noções Sozinho Ele voltou Afundou E pegou EVA Devagarzinho Está vindo até Relativamente fácil Mas chega aqui O que é o problema O polião Já apareceu Olha a largura dele Ele não é comprido Mas é largo A mãe do cupim Cupizudo Olha o EVA amarelo Na boca dele Galudo Olha o estacionamento Como é forte Ele vira as costas Da cada cacetada Na água Grande hein Tirar aqui Vamos ver o que sobrou Da antena Rapaz Olha o galo Olha o galo Desse cara Olha Vai dar até Uma deformidade Aqui na frente Na testa dele Tão grande Que é o galo Isso aqui Olha aí Não vai bater Não Fica quieto Caracaio Fica quieto Aí, para velho, para quieto, aí, anteninha tambarões, olha o trabalho que dá com o Fishing Tour, fica quieto moleque, detalhe esse aqui ó, o rabo dele é bem pequeno, se comparar com os outros peixes que a gente pegou, talvez esse é o motivo dele ter brigado um pouco menos, o leque dele é bem menor, rabo um pouco cortado em cima, olha a diferença que faz na briga, galudo, bora para a água vai, solta ele aqui ó, rapaz, ele quer pegar minha orelha, para, 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 é isso aí galera, vamos continuar a brincadeira agora, 3 horas da tarde, solzinho resolveu sair, rezando para o vento parar um pouco, quero tentar fazer pescaria de pão flutuando, mas está muito vento, rapaz, a hora da Penraíba está atrás, de espirarucos, estão bem maiosos, por causa do vento também, estão subindo muito pouco, vamos esperar um pouco mais tarde ó, continuar a pescaria, vamos lá. Fez um conjuntinho aqui para pescar o espirarucu, uma Torque 12, olha agora ele resolveu brigar, carretilha muito usada aí para pesca de gig, de currículo leve, oceânico, peça de espera, trouxe aqui para fazer um teste aqui no ponte da pesca, mais visando os pirarucu, mas como a gente não conseguiu pegar nenhum pirarucu nela aqui, tentou bater uma cevadeira aqui, não é muito a minha praia, mas fui brincar, fui jogar, dar um arremesso lá, cortei e aparei o marção aqui, quase isso, mais um de bochecha rosa, cuidado, aí ó, verdinho, ó, se ele tem um talho aqui no meio da testa, consegue ver? consegue ver mais? tão gordo que ele é, será? todos eles tem essa rachadura no meio da testa, que ele cresce com os lados e vai rachando, esse cresceu rápido mais, não sabia disso não, achei que tinha sido linha, alguma coisa que passou, todos tem isso na testa, olha que belo bichinho, nossa, rosa, rosa, rosa a bochecha dele, vambora, e aí, não é a nossa especialidade, mas peixe, peixe bonito a gente gosta, peixe bravo, o importante é que tu cortou o março, né? cortou e aparou, o canteirinha tambarões mais uma vez, conjuntinho multiuso, serve para tudo, até para a cevadeira gente, ó, e aí, o que você pode fazer? a patrícia, a coisa doi, 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 é o que você quer, o que você quer, o que você quer, E assim ficou pronto. Para não dizer que eu não tirei nada, dá uma olhada aí, olha que maravilha, vai virar uma pirarara no lago de cima isso aqui. Eita, uma trinchinha bonita, vamos ver se essa segura, sem cabo de aço é um terror. Uma trinchinha só um nozalzinho assim, ainda mais que ela pula, começa a raspar a linha no dedo, nem de morder. E aí ela vai cascando no dedo, vai ficar facinho, facinho. Olha que coisa linda, falta desse peixe. Esse peixe hoje é considerado uma praga em pesqueiros, ninguém mais gosta dela. Já teve uma fase de todo mundo durar esse peixe, chegando já com fissurada na pesca dela. A batida na nossa superfície, como não sei se deu para ver aí, é espetacular. Desse tamanho aqui dá um estouro, parece um bicho muito maior. Olha, e está uma linda. Coisa linda. Estranhando aqui o flyzinho da Pen, estranhando não, né? Já do Marcião faz tempo, eu nunca tinha usado. Já vendi alguns e eu mesmo nunca tinha pescado com ele não. É para pegar uns bicho grandes aqui, a gente ainda vai tentar fazer a pescaria de tambaqui mesmo. Tem disco de frissão, tem frissão fortíssima isso aqui. Mas já estamos começando. Vem cá, Peperina, vem cá. Eu acho que o sócio está com o peixe bom lá em cima. A gente tem que ir lá, dar uma assessoria. Faz muito tempo que eu não pego. Vem cá. Calma. Olha aí. O peixinho prateado, uma barizão bonita. Coisa linda. Tirando os alzinhos aqui. Esses dentinhos aqui eu não vou me arriscar. Tá aí, gente. Uma trinchãzinha no fly. Aqui no point da pesca. Pera aí, vi Fishing Tour. É de tudo um pouco. Vai lá. Vai, menina. Obrigado, viu? Adorei a briga. Aqui a gente está salvando um pirarucu. O rapaz pegou numa linha fina ali. Um equipamento com pouca capacidade de linha. E faz tempo que ele está andando para lá, para cá, para lá e para cá com a boia. Passou aqui na minha frente. Peguei uma 310 GTI. A gente lhe é boa para arremesso. Taquei bem em cima no primeiro arremesso que eu consegui acertar. Não sou tão bom de arremesso assim, mas deu sorte de eu pegar no primeiro arremesso. Aí eu peguei, taquei. Estava sozinho aqui. Tive que cortar a linha sozinho. Consegui emendar. Prendi com o meu parceiro Coroa. Um abraço para o Coroa lá do Rio Araguaia, dos Alves. Consegui fazer a emenda aqui. Segurei com a linha no dente, igual ele fez lá. Estou conseguindo trazer ele aqui. Estou devagarzinho, tudo chegando. Estou pegando mais um. 1,260 LB. 410 GTI. Esse aqui eu arremessei para pegar aquele pirarucu que estava perdido para o cabóia aqui. Ah, entendi. Bonito, hein? O negócio está misturado, hein? Eu quero tirar a meia-verde, viu? Ô, rapaz. Olha lá. Olha lá. Depois que ele arrebentou a linha ali. Pesado, pesado, hein? Não, é cheio, né? Esse aqui arrebentou de manhã, né? É, agora mesmo arrebentou. É uma linha de nave que tem aí. Vai demorar. Ele vem até aqui. Vem fácil até, ó. Não tem resistência. Quando chega perto, ele começa a tomar a linha de novo. Vai que é a emenda aqui, ó. Consegui fazer a emenda lá, coroa. Segurei no dente o pirarucu. Você amendeu na linha dele mesmo? Cortei as duas linhas e amendei. Olha lá, vai aparecer a taruana, ó. Ele pegou de lado ou não? Tá pensado que estrigou? Tem muito pirarucu, gente. Pirarucu grande. 70 quilos. Eu, como não sou pescador de pirarucu, hein? Não tem, olha aí, o problema é que tem um nó aqui. Aquele nó que a gente mostrou. Pra poder fazer, recolher a linha lá. De vez em quando ele pega no distribuidor aqui. Ele já descansou. Só nesse tempinho que a gente fica aqui na... Na indecisão do que fazer, ele já descansa. Olha aí. Vamos apertar mais um pouquinho. Olha, qual que é a linha dele? Uma linha boa, parece um aticento. Um alufilamento. Bem parecido com a camoine. Mas assim não, não. Você acha que ele tá cansando, rapaz? Ele toma mais porra de ali, que ele respira fora d'água? Vou dar mole pra ele, não. Até porque esse peixinho é muito bom ficar muito tempo brigando, né? O povo tenta vir pescar eles aqui com tralha leve, acaba judiando o peixe, né? Só hoje é que a gente viu aqui umas três, quatro linhas estourarem aqui do pessoal ali. Não é por uma vantagem, nada. É falta de informação. Pessoal vem com o equipamento acostumado aí no pesqueiro, né? Pesqueirinho pequeno. E acho que vai vir aqui e vai dar conta. Não é muito assim, não é muito bem por aí, não. Tem peixe muito grande. A água aqui é muito boa. O peixe é muito forte. Acaba deixando muito peixe com azor na boca aí. Esse aqui é um equipamento mais pra pirarara do que qualquer coisa que a gente trouxe. Mesmo assim, ó. Só. Essa ponteira dele aí que eu não sei, não sei a existência dela. Parece bom, né? Não é sua? Olha, 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 olha. Agora vai. Sofre o pescador, viu? Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Fica mais próximo do tanquinho que lá. A gente só perdeu a cabeça dele. Só a galinha agora. Nossa senhora, que trabalho. Ô, bicho bonito, cara. Tá aí, ó. Coisa mais linda, cara. Nunca tinha visto esse peixe vivo assim na minha frente aqui. Ele lembra muito o Aruanã. A mesma família. Coloração linda, linda, linda. Agora vamos soltar ele, porque ele já brigou demais. Ele tá muito estressado. Como é que a gente solta ele aqui? Aê, minha filha. Daqui a pouco ela tá comendo de novo. É isso aí. Salvamos um peixe, tava preso na boia. Daqui a pouco a gente vai pegar uma na nossa linha agora. Vamos lá. Parece brincadeira, né? De novo, no mesmo equipamento, no mesmo lugar. Vamos falar que foi com a mesma isca. Bateu, na verdade. A gente perdeu. Escapou até chegar na vara. Tava atirando outro lá. Não conseguimos tirar. Ah, ela mesmo, rapaz. A gente já que não era, tava brigando em cima. Fui como é que me enganou tanto. Tava dando cabeçada no fundo, batendo no aerador. É ela, pirarara. Ô, coisarinha. Segura o que eu acho lá dentro. Não dá pra puxar, não. Isso aqui eu vou lá dentro abraçar ela. Aqui, ó. Ô, mano. Eu tratei muito mais. Eu não tava com essa força, não, cara. Quer dizer, tem uns gigantes aqui, né? É isso, meu. Ela parrou a cabeça no fundo ali, que a gente põe arraspando a cabeça. Puf, 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 puf. Caramba. Essa vem arrependendo o braço. Eu tava com saudade de você, menina. Ô, coisa linda de peixe. Esse peixe é forte demais. Essa. É a rainha dos pesqueiros. Aqui no point da pesca, a primeira que a gente pega. Forte, hein? Peixe saudável, colorido. Vamos colocar aqui pra gente ir avançando. Sabe todo mundo. Olha isso aqui, ó. E para aqui pra variar. Cabeça de pacu. Saiu já, saiu. Pronto. Para de fazer. Que bonitona. Bem branca e bem preta, né? Diferente a cor da... Olha a rigona dela. Branco aqui. Branco. Da rigona preta. Vamos lá. Peixe lindo. Vem cá. Opa. Pirarara. Primeira pirarara aqui do Peraíba. Aqui no point da pesca. Aqui pro peixe entorno à TV. Lindona. O nosso BI 300.000. Trabalhou muito bem. Vamos soltar ela lá. Botar a mesma cabeça de pacu. No mesmo ponto. E vamos pegar mais peixe. Tá só começando a noite, hein? Nem caiu o sol ainda. Fala que aquelas batem de noite. Fica de olho aí que vai sair coisa boa. Que linda. Pô, cara. Pera que foi legal. Eu tinha ficado chateado achando que eu... Pô, mano. Eu tinha certeza que era pirarara. Eu não vi que era ela mesmo. Que alegria. Ai, que coisa linda a coloração dela. Toda pintadinha. Vai, bonitona. Fiquei sabendo que tem sua avó aqui, viu? Chama ela lá pra falar com a gente. Isso aí. Bora botar mais isca. Vamos pegar mais peixe. Que é o point da pesca. Fim de tarde. A gente tava terminando de armar as varas de pirarara. Vocês viram agora que acabou de sair uma pirarara boa. Essa vara aqui que tava do outro lado do lago aqui começou a cantar. O Marcio na nossa frente ali começou a avisar. E mais um belo pirarucu. A linha tá todinha puída. Talvez tenha algum... Alguma estrutura aqui que ele passou. Puiu bastante a linha. Por isso que eu não... Eu não quero forçar muito ele. Tá raspando o fundo lá. Subindo bolha. É muito peixe nesse lugar. Galera. Faz quanto tempo que a gente tá pescando? Faz umas... Nem dez horas. Umas nove horas que a gente tá pescando aqui. Muito vento hoje à tarde. A gente deu uma desanimada até. Porque... A ideia era tentar pegar uns pirarucu. Não mais tentar pegar uns tambaquis. Fala bem difícil. Mas a gente pode ver aí que mesmo com condições desfavoráveis. A gente conseguiu... Fazer uma bela pescaria. E não acabou não. Tem mais algumas horas aí. Agora são... Sete horas. Vamos ficar aqui até as dez. Mais três horinhas de pesco aqui. A gente tentar pegar... Mais peixe pra vocês. Olha aqui a mala. Nossa, bicho forte demais. Já foi, voltou. A gente até cortou aqui. Porque a briga... Continua. Ele não para. Ele não cansa. Ele fica um tempo embaixo d'água brigando. Depois ele sobe e respira. Torna energia de novo. E vou fechando a frisão. Quanto menos tempo... Ele sempre fala isso. Melhor do beijo. Olha lá. Respirou. Acabou de botar aqui em casa. Tem que parar de respirar. Aí ele ganha energia. Esse... Muito curioso mesmo. Acabou de guerra. Vamos tentar atirar. Foi. Vem. Nossa. Nossa, é grande. Tem que pegar bem no meio dele. A mão esquerda segurando na radeira dele. Na frente. Na frente. Aí. Nossa, é um... É bom levantar só a cabeça dele. Ai. Galera, esse peixe aqui é um peixe muito frágil. A gente queria tirar, levantar ele, tirar foto, mostrar bem pra vocês. Mas olha o muco que ele tem. E é perigoso até manusear ele. Porque ele deu a cabeçada. Acabou de me dar uma cabeçada na perna aqui. E a gente quer preservar tanto ele como a gente. É questão de segurança e saúde dele. Vamos soltar ele. Vem pra cá, filho. Que bicho grande. Aí, ó. Bicho muito forte. Vem pra cá. Vem pra cá que vocês vão pegar um bicho desse. Escapou o tambaqui. Fui até ali, conferir outra isca. Rebojou, rebojou. Deixou uma salsicha flutuando. Encostada no capim, no meio do capim assim flutuando. Deu uma explosão. Levou capim, levou salsicha, levou tudo. E vamos ver que trem tem aqui. Vamos lá. Só vi a explosão, não vi que peixe foi. Tinha jundiado, tinha caixa pira. Tinha até pirarada passando ali na margem. Vamos ver o que que veio aqui. Brigando bem. E forte. O peixe é forte. Point da pesca corumbá. Alepsânia aqui, próxima Brasília. Distrito Federal. Hotel Fazenda, muito bacana. Tem piscina, tem área de lazer pra criançada, pra família. Os lagos de pesca aí, com peixes até de 70, 80 quilos. Pra mais. Vale muito, muito a pena. Você pode vir de avião também, descer em Brasília. Depois pegar um táxi, um Uber até aqui. Tem várias opções pra vocês. Ou como o pessoal da PEM fez hoje. Você de São Paulo ontem à noite viajou a noite inteira. Chegou aqui de manhã. Média aí de 800 quilômetros aí da capital de São Paulo. 800 a 900 quilômetros. Vale muito a pena. Uma pescaria extremamente forte. Só peixe grande, só peixe grande. Tô falando aqui, esse peixe tá dando trabalho. Fica forte, tá rodando aqui de um lado pro outro. Não subiu nem uma vez. É um jundiá. É um jundiázinho bacana. Ótimo, vai do céu. Venha. Vem a cor, olha o que tá forte isso. Olha o que tá forte esse peixe. Agora você veio, né? Olha aí. Belo jundiá. Salsichinha flutuando na margem. Olha o tamanho do leque do rabo desse peixe. Bigodão. Peixe lindo, lindo, lindo aqui. Final do dia. Point da pesca corumbá, hein? Vamos lá. Chama a galera pra vir pra cá também. Vamos lá. Bora soltar. Solta um peixe, pega outro. O negócio não para aqui. Só que agora, ó. Ó. O negócio ficou sério pro peixe agora, ó. Quero ver ele sair daqui agora, ó. Quero só ver a brincadeira. Peguei um anzol 12146. 5 barra 0. Pequeno. Coloquei duas guelras estilápia. Deixei bem no cantinho na praia ali. Montei o meu EVAzinho que tinha estourado. Começou a tocar a frição de um jeito aqui. Cantar o alarme. Tem peixe na linha. Tô cansado que eu corri até o cantinho do lago lá. Pra poder pegar a vara e fisgar. Mas vamos lá. Não vi que peixe ia ainda. Virar o cu, Márcio? Não sei, cara. Não cheguei a ver. Eu tava preocupando. Eles ficam lá em cima, lá de longe. Parecia um pirado. Posso pedir uma estreza? Recorde pra mim essa vara aqui. Na guelra. A guelra é de fundo. Acabei de jogar ali. Acabei de jogar bem na prainha. Ali é muito raso. Vamos lá. Tá chegando aqui. É um jundiá. Nossa, belo jundiá. É um jundiá. Como é que tem força esse bicho desse jeito? Pensei que fosse um peixe bem maior. Aqui engana muito, galera. Engana demais. Tô tranquilo. Tá de boa. Olha lá, jundiá. Jundiá bonito. Tô comendo esse biel. É pra pirarara pegar, biel. Não é você não, seu safado. Não dá tempo da pirarara chegar. Tem pirarucu, tem o jundiá. É impressionante. Redondo também. Estão batendo todos. Os vários redondos batendo na tilápia em cima. Na torpedo. Na torpedo, né? Deixa comendo de tudo. Bem 5, 5, 5, 5. Ah, e aí ele pegou na... Pegou na tralha rara pra ele. Não tem brincadeira, não. Será que ele travei ele e subiu e explodiu na superfície? Nossa. E aí, velho? Vai me molhar mesmo? Belo, hein, cara? Vira a cabeça. Tá pego. Nossa, bonito, hein? Que jundiazão. Nossa, cara. Que jundiazão. Que coisa linda. Vamos lá. Mostrar pra galera. Fica quieto. Sei que você não brigou. Você quer brigar. Vamos levantar aqui. Pessoal. Aí, galera. Olha o tamanho do jundiá. A barriga desse bicho. Olha o que tá gordo, cabeçudo. Me assustou. Pensei que fosse pirarara, viu? Seu bocó. Tá aqui. Todo, todo que pegou a guerra. Show de peixe. No point da pesca. Horário de verão ainda. 7 horas agora. Tá começando a querer escurecer. A gente tem mais uns 40 minutinhos ainda de pescaria. De dia. Vamos tentar mais pirarara aí. E pirarucu, lógico. E essa tranqueira aqui que não me deixa a lista parada. Vamos lá. Quatro. Mais um peixe na anteninha tambarões. Coloquei toda marrom agora. Só quer dizer, eu tô arremessando e tô deixando lá. O peixe não tá subindo. Cai a serva, sobe um, dois peixes e bate. Tá sim. Não tá explodindo, comendo tão rápido. Vamos ver o que que veio aqui. Tá brigando bem esse? Nessa hora costuma não bater os peixes tão grandes. Que hora que os pequenos começam a comer bem aqui. Pacu, patinga. Nessa hora eles ficam bem ativos. Os grandes dão uma maneirada. Mas às vezes entra alguma coisa diferente. Vamos ver o que que é aqui. Tá forte. Tá fraco não. Quase escuro já. De novo, salsicha flutuando no capim. Eu coloco metade da salsicha em cima do capim e metade da salsicha dentro d'água. Rebojou, rebojou. Avaro foi mergando devagarzinho. Tomou ali até o outro lado. Faltou a 10 metros aqui. Numa velocidade que, olha, esse peixe aqui ganhou, viu? E é um peixe de couro pequenininho. Provavelmente o Jundiá. Mas olha que velocidade que esse bicho tem. Atravessou lá. É o Jundiá mesmo. A força do Jundiá é impressionante. Vamos usar. É impressionante. Que força é essa, né? Vamos lá, vamos tirar o peixe. Tô falando com vocês aqui. Tô odioso nas varas de pirarara lá no cão e do lanço. Se bater, vou ter que correr. Tá cansado, mas não se entrega. Agora saí dele, né, safado? Tamanho do Jundiá. Grande também, hein? Aí, galera. Mais um Jundiá. Show de peixe. Esse atravessou o lago. Ele bateu no aerador do outro lado antes de eu chegar na vara, hein? Peixe forte. Esse aqui correu mesmo. Ele tá gordo. Olha a barriga dele. Tá comendo bem, hein, seu Jundiá? Bigodudo. Bora soltar. Vamos lá. Sabe o que é isso? Uma tuvira na margem. Peguei uma tuvira, coloquei ela a um palmo do capim na superfície se batendo assim. Fiquei uns 10 metros longe, tava arrumando uma outra vara. Deu uma explosão que eu até fui pra trás. Eu tô achando que é o senhor pirar o cu. Olha o que toma de linha. Olha isso. Fazendo a internet, ó, no 965 chorar aqui no point da pesca, galera. Olha isso. Ele atravessou o lago, galera. Tá lá do outro lado. Você vê, né? E o pirar o cu, ele veio na margem, ali, não tem 50 pra 60 centímetros, né? De profundidade. Ele veio buscar a tuvira praticamente no capim. Veio caçar. E deu uma senhora cacetada na tuvira. Trabalhar com calma. Ele tá pesado, travado lá do outro. Pega pra mim, lá, por favor. Outro peixe bateu na salsicha agora, galera. Pode tirar o suporte. Pode tirar o suporte de chão. Tá batendo tudo aqui, galera. Não tá dando tempo. Três, quatro varas na água aqui é loucura. O pirar o cu tá só desfilando. Tem que fazer, não. Olha o que toma de linho. Impressionante a força disso, rapaziada. É, isso aqui vai dar trabalho. Vai dar trabalho pra gente aqui. Rapaz aqui, trabalha aqui. Tá dando uma força pra mim. Pegou a outra vara aqui. Provavelmente é um jundiá ou uma cachapira. Uma salsicha. Enquanto isso, eu vou me matar aqui com o pirar o cu. Forte, hein. Ele não se entrega. Tá lá do outro lado. Ele tá margeando o lago. Ele foi aqui. Saiu margeando o lago. Ele vai vir parar aqui, hein. Ele vai dar a volta todinho. Eu só vou acompanhar ele. Aquele que é isso. Tirar o alarme aqui. Senão o Felipe fica brabo comigo, rapaz. Ele falou que fica gastando os alarmes das carretilhas tudo. Depois ele não vai trocar pra mim. Felipe e o Daniel da Penraíba Carretilhas. Aqui é a Pen965 Internet. Olha na hora. Fazendo barulho no ponte da pesca. Tá longe, Tapeco? Hã? Hã? Beleza. É um jundiá, né? É, parece que foi. Ali é um jundiázinho na salsicha. Eu vou dar prioridade aqui pro pirar o cu. Andar de novo. Tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Tô com uma linha 0,50 milímetros. Mono. Mas 0,50 aqui. Pra um pirar o cu desse tamanho. Não quer dizer absolutamente nada, 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 nada. Ele virou pra cá. Pra que ele vira, eu tenho que aproveitar. Pra recolher o máximo de linha possível. Ele vem de frente e ele vem acompanhando. Virou de costas, né? Esquece. Ele faz o que ele quiser. Ele vai pro lado que ele quiser. Ele tava lá na direita. Agora ele tá abrindo lá pra esquerda. Ele tá vindo na diagonal. Tô conseguindo ganhar um pouco de linha. Vamos lá. Ele já tá aqui agora uns 8 metros. Mais ou menos. Oi? Não. Tá bravo ainda. Parou? Só porque eu ouvi filmar? Ah. Olha isso. Olha a internet. Nós cantando, galera. Cantando. É impressionante a força que esse bicho tem. Não quer saber, não. Não tem o que fazer. Para envergadaça, travada. Tá lá no meio. Ele para de soltar o corpo dele. É o tempo que a gente tem de recolher um pouco. Mas nem sempre a gente consegue trazer muito, não. Uma linha 0,50, mas... É um peixe aí... Facilmente aí... Acima dos 40 quilos. Que é a média dos piraruclos aqui. Vamos ver. Vou lá pro meio de novo. Que engasão, rapaz. O engasão já chegou. O Felipe vai mostrar pra vocês aqui. Olha que belo, Jundiã. Bonito, né? Lindo. Enquanto isso, Felipe, ó. Eu vou até sentar aqui, rapaz. A gente tá vendo. O negócio tá feio aqui, viu? Faz um tempinho já, né? A internet, ela tá chorando, rapaz. Não sei quem tá chorando mais. Se é o pescador, você... Eu já sentei, já. Olha que belo, Jundiã. Esse peixe é bonito demais, né? Você mostra pro pessoal lá, ô Felipe? Claro. Se ele ficar quietinho, colaborar um pouquinho. Vamos lá aparecer no fechamento da TV. Vamos? Tá, calma. Calma. Grande, hein? Bonito demais. Calma. Tô matando ferrão, né? Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Olha só que coisa mais linda. Show, show. Lindo o peixe, gente. Tirar o cu chegou aqui agora. Vamos soltar ele lá. Vamos fazer uma... Uma operação aqui. Pra tirar ele. Ah, bonitão. Tá arrumando aí. Tá resumindo, né? Olha só. Assustou o Tirar o cu. Tá. Fica assim. Acredito. Tamanho da criança. A tovilha tava no capim, cara. Você acredita? A linha... Um bicho desse tamanho pega tanto no capim, né? Levantadinho aí que eu já vejo como é que tá. Dá uma focada aqui, o Filipe, só pra gente ver o anzol dele, tá? Ah, tá facinho. Pra ser um anzol grande eu tirava rapidinho. Solto. Olha que beleza. Olha o estado do anzol. Abriu. Abriu meu anzol, né, seu safado? Olha aí. Olha o tamanho do bicho também. Que coisa mais linda. A coloração aqui. Isso aqui é coisa... Olha só. Que coisa linda. Esse peixe é maravilhoso. E grandinho, galera. Olha o tamanho. Era pai, Magigas. Desse pirar o cu. Show, show, show. Show. Você vai colaborar comigo? Vai. Vai, né? Rapaz do céu. Não vai. Dá uma força aqui pra mim. Eu acho. Pega bem no meio, bem no meio dele. Vou jogar bem pra cima do meu colo. É o bezerrão. Que coisa linda. Olha o tamanho dele. Vem aqui atrás. Direito o rabo dele aqui. Só pra gente ver o tamanho. Olha isso. Olha aí. Não tá cabendo na tomada aqui. Vai pra trás. Tem que caber. Olha o tamanho disso. Olha só que coisa linda, galera. Show de pirar no cu. Opa, opa. Você vai pra água agora. Cara, é um peixe aí que facilmente passa dos 40 quilos. Ele é muito liso. A escama dele é lisa. Ele tem uma gosma. É difícil demais de segurar. Além de ser muito perigoso. O ideal é no chão. Eu tenho certa experiência? Tenho. Mesmo assim, eu fico com medo de segurar esse peixe. Ele é muito traiçoeiro. Ele é muito rápido. Com a cabeça e com o rabo. Fica a dica, hein? Fica sempre com alguém que manja, que conhece, que sabe sobre esse peixe. Se você nunca pescou pirar no cu, não faça isso sozinho. Fica a dica. E a salsicha? Agora eu coloquei de fundo. Na marca. Bem no fundo. 10 minutos. Desvergou a vara de uma vez. Tomou. É doido. Paisou o judeado. Pensa no peixe que tá ativo hoje. Tá bravo, ativo. E forte. Impressionante. A força pelo tamanho. Olha a explosão que ele tá dando aqui na marcha. Como é forte esse peixinho. Jundia onça. O jundiara. Como chama de pintado real. Praticamente o mesmo peixe. A mesma mistura. E é bonito. Vamos tirar aqui. Trabalhar. A gente tá aqui pra isso. Vou mostrar pra vocês o que tem de melhor aqui no ponte da peste. Pichitura e Pemiraíba. Carretilhas hoje. Programa sensacional. Se puderam acompanhar aí. Pirarucu, Pirarara, Tambacu. Jundiara. Só peixe bonito. Só peixe bom. O tamanho. Tamanho. Jundiara. Soltou. Olha aqui galera Olha Que bonito Gordo, mais um gorducho Aqui no Fishing Tour pra vocês Salsicha de fundo Aí uns 30, 40 centímetros Do barranco no fundo Mais um belo Jundia Onça Bora soltar ele que ele tá bravo Roncando rapaz Vai roncar pra lá O que eu fiz agora? Dei uma acalmada aqui nas margens Eu peguei uma barra que tava ali encostada Peguei um pão, peguei metade de um pão francês E mecei o pão francês lá no meio Deu uma explosão Briguei, briguei, briguei e cortou minha linha Montei de novo o chicotinho Com linha 55 Comecei metade do pão de novo Puxou a linha devagarzinho Dá tempo de esticar e fisgar Parece que é um peixinho bacana Já tô um tempinho já brigando com ele Vamos ver qual é que é Um vinho flutuando à noite Também dando resultado O peixe não para de comer Você quer cansar o braço Vem pro ponte da pesca Olha, tomando linha doidado Vai lá pro meio do lago de novo Olha isso Cara, como o peixe aqui brilha Vamos trazer de novo Aproveitando você Se quiser uma camiseta como essa aqui A camiseta oficial do Fishing Tour É só acessar a nossa loja virtual Roupasfishingtour.com.br Lá você vai encontrar não só A camiseta oficial do Fishing Tour Com todas as roupas da King Boné, bermuda, calça, bans Tudo lá Roupasfishingtour.com.br Pagamento é até seis vezes no cartão Hein, galera Seis vezes no cartão Sem juros Acessa lá agora Dá uma olhadinha Lá tem muita roupa bacana E vai ter muito lançamento da King Também na loja do Fishing Tour A gente tá fazendo lá Muita coisa bacana Muita coisa nova Que você também vai encontrar na nossa loja Roupasfishingtour.com.br Vamos lá Que o peixe tá brigando bem Não tenho ideia do que pode ser não Lógico É um redondo Mas não tenho ideia do tamanho Às vezes eu acho que é um peixe pequeno Às vezes pesa bem Como aqui tudo é muito diferente Estilo de briga Fica difícil A gente saber Mais ou menos O que a gente tem na ponta da linha Tá aqui uns quatro metros Chega aqui e vai embora É impressionante Que briga isso Ficção fechada Bem fechada mesmo Medo em cima E não é suficiente E não é suficiente Vamos lá redondo Vamos lá Vamos lá Vai ficar bravo Vai ficar bravo Bechinho bonito Não é um gigantão Mas Num pãozinho à noite desse tamanho Já está de ótimo tamanho Olha aqui Olha aí Para rapaz Vai bater em mim mesmo Vai bater Deixa eu mostrar para o pessoal Olha aí Vou mostrar mais de pertinho Para vocês verem Olha aí que bonito Redondão Pãozinho flutuando aqui no pote à noite Perdi um bonito Também estourou minha linha aqui na margem Levou devagarzinho E veio para a foto Veio para o Fishing Tour na TV Bora soltar para pegar outro Arremessei de novo o pão É ficar com a vara na mão A linha vai esticando devagarzinho É o tempo certinho De você fisgar Está bacana a pescaria Bem diferente Pescar com pãozinho à noite Sensibilidade total Ele está pegando devagarzinho E mais um redondo bonito Olha aqui Beleza Que brabo rapaz Olha aqui Que placa de redonda Mais um grandão Mais um grandão aqui Vou mostrar para vocês Olha que beleza Mais um redondaço aqui no ponte Pãozinho flutuando à noite Olha o tamanho desse peixe Que peixe bonito Show, show, show Terminando a nossa pescaria Os últimos arremessos aí Só para acabar de gastar as iscas Foi um dia muito bacana Vamos lá soltar o bicho Vamos lá Aqui vamos mostrar A arte de pescar No rio, na lagoa No pesqueiro É isso aí Correndo trecho Por todo o Brasil Para descobrir O melhor lugar Até em alto mar E se a natureza Isso é Vigito Vigito Vigito